Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Quanto o Flamengo pode pagar pelo Meia Claudinho, exemplo Bragantino e atualmente no Zenit? Flamengo tem acordo salarial com o Meia Claudinho, que atuou no Red Bull Bragantino, e atualmente joga no Zenit. Porém, para anunciar a contratação do atleta, ele precisa do aval do clube russo. Não é fácil. No entanto, o objetivo dos rubro-negros é se aproximar do valor da transferência solicitado. Primeiro, o Zenit gostaria de receber algo entre 17 e 18 milhões de euros. O Flamengo, por sua vez, aceita pagar até 16 milhões, não é novidade essa camisa de Claudinho Flas. Portanto, não foi tão difícil convencê-lo a querer voltar ao futebol brasileiro. Além disso, a proximidade com a seleção, também foi citada como argumento. No futebol russo, ele já disputou 60 partidas pela atual equipe desde 2021 e marcou 15 gols, e deu 14 assistências.